Ô Cláudio, teve futebol turco ciscando no terreiro do Atlético? É, o Mariano, lateral direito, proposta que a Itatiaia apurou, foi uma proposta recente do clube que é o terceiro colocado no futebol turco e o Mariano não quis, o Atlético também não, então não foi pra frente a proposta. Esse mesmo clube, o Adana, Tremespor, foi um time que procurou o Hulk no meio do ano. O Hulk também falou, não, também não vou. É o time que vem se estruturando aí, o terceiro colocado. O Mariano já teve a experiência de alguns anos no Galatasaray, mas nesse momento, pelo que eu pude apurar junto ao representante dele, tá feliz aqui o Mariano e não quis nem pensar nesse projeto aí de jogar na Turquia. Então o Mariano permanece, pelo menos por enquanto, Romano, a gente sabe que tá no início aí do período de especulações do mercado, vai começar a agitar ainda, de acordo com os dirigentes, e se o Galo trouxer um lateral, que é uma ideia, trazer o Rodinei, por exemplo, aí vai ter que sair um deles, né? Ou o Mariano, ou até o Guga, que desperta interesse de alguns clubes aí, pelo que a gente já ouviu no futebol brasileiro. Então, pelo que a gente tá sentindo, um dos dois vai sair. Vamos ver quem, né? O Mariano ou o Guga nesta janela aí do início do ano. Você quer que eu arrisco quem, né? Quem? Ah, tá mais pro Guga, né? A bola da vez é o Guga. Agora, vai depender muito do... do Kudê, nos treinamentos, se ele achar o contrário. Exato.